Na última semana, uma equipe da Equatorial esteve desenvolvendo ações na praia de Ajuruteua. Com a nova orla, a praia receberá melhorias no fornecimento de energia, uma queixa antiga de inúmeros moradores. De acordo com informações, são aproximadamente 400 mil reais investidos, com o objetivo de garantir um fornecimento de energia com mais qualidade aos moradores e turistas, principalmente nesta época de final de ano. Sobre os trabalhos desenvolvidos, Jamile Pantoja, executiva de obras e porta-voz da concessionária, nos deu mais detalhes. Nós regularizamos cerca de 150 clientes que estavam ali na orla, bem de frente para a praia, e o benefício foi tanto na melhoria do fornecimento da energia, através da melhoria da nossa rede, de uma qualidade maior nesse fornecimento, até na própria regularização daqueles condestinos, daqueles clientes que estavam irregulares naquele local. Então, vai agradar tanto os clientes que já moram lá, os moradores locais, quanto os turistas que utilizam aquele local nessa época tão desejada que é final de ano. Entre os investimentos, dois novos transformadores foram colocados na área, para ajudar no suporte da carga de energia do local. Essa primeira obra, ela foi uma obra bem mais estruturada, que contou com a melhoria de dois quilômetros de rede e a implantação de dois novos transformadores de força. Então, ele já vai ajudar em aguentar essa carga e essa potência daquele local, daquela localidade. Para além disso, a gente tem ações de rotina, de regularização de nível de tensão, que é justamente esse sentimento, essa experiência que o cliente tem em alteração da sua carga, bem como a regularização de perdas, que otimiza também a nossa qualidade do fornecimento. E teremos também o mutirão aqui na região da Orla de Ajuruteu, da Praia, para estar atendendo com maior foco esses clientes, esses atendimentos específicos que têm esse tipo de solicitação. Agora, qualquer outra informação, dúvida ou até mesmo solicitação, é importante que o cliente entre em contato com a Equatorial? Isso. A gente sempre reforça que a situação, muitas vezes, de sentir essa queda de tensão, essa qualidade de fornecimento um pouco mais carente, ela é muito derivada também da localidade que está exacerbada de clandestinos. Então, a gente reforça o apoio que é importante a comunidade estar fornecendo para a empresa, estar sempre denunciando, procurando nossas centrais de atendimento, para nós também regularizarmos em conjunto, estarmos nesse sentido de estar dando maior suporte, tanto para a regularização desses clientes, quanto para o beneficiamento desses que já estão atendidos. E já há uma previsão para quando devem começar esse processo de energia, propriamente dita na extensão da Orla? Sim. Esse nosso primeiro processo já tem essa previsão de finalizar agora, início nessa primeira semana de novembro. Esse segundo mutirão vai ser início de dezembro já, para que a gente passe o ano novo todos felizes, com energia garantida para passar Natal e Réveillon. Então, vamos lá.